Confira os contemplados do Super Minas Cap do último domingo. Patrícia de São Gonçalo do Sapucaí ganhou cinco mil. Flaviano de Poços levou uma Honda Pop. Helena de Paraíso faturou uma Honda Start. Mauro de Paraíso levou um Renault Kwid. Vander de Pozo Alegre, Michele de Monticião e Natan de Nova Resende dividiram uma Ranger. E mais vinte Felizartos ganharam mil reais cada no Gira Minas. Parabéns a todos. Super Minas Cap e Hospital do Câncer. Salvando vidas e realizando sonhos. Bom dia! Um bom domingo pra você que tá aí juntinho com a gente. Olha só, hoje estamos em clima de festa. Não é porque não vai ter festa junina esse ano que a gente não vai festar, que a gente não vai comemorar, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, ficou muito linda de Caipirinha, hein? Estamos aqui, né? Pra alegrar aí. Que Caipirinha mais chique, hein? Super Minas. Um grande abraço pra você que acompanha a partir de agora, então, os sorteios do Super Minas. Até às onze da manhã, muitos prêmios pra você, colaborador do Hospital do Câncer. Mesa Auditora na tela. Vamos cumprimentar aqui os nossos auditores e os nossos apuradores, representando a RR Auditoria Independente, nosso querido Nilson Rezende. Bom dia, Nilson. Ao lado do Nilson, nosso apurador, Michael Lorenzoni. Bom dia, Michael. Também em nossa apuração, nesta manhã, Jonathan Quental. Bom dia, Jonathan. E representando a Capemisa Capitalização, nosso querido Auditor Bruno Roberto. Bom dia, Bruno. E o Sorrisende, podemos iniciar aqui os nossos testes com a primeira etapa do Gira Minas. Autorizado, Rodrigo. Bora lá, então, turma. Atenção, você que adquiriu o Super Minas neste domingo e colaborou com o Hospital do Câncer, vai participar agora da primeira etapa do Gira Minas, né, Camila? Sim, hoje são quinze prêmios aí pra começar, hein? Bora! Abrindo os sorteios deste domingo, é hora da primeira etapa do Gira Minas e traz pra você quinze prêmios de quinhentos reais. Bora! É isso aí, são quinze prêmios, então, de quinhentos reais. Vamos começar. O primeiro Gira Minas é o 286.671, título que leva quinhentos reais. É do Sérgio Camilo de Moraes, ele é de Lavras e o ponto de venda é Fátima, o carimbo. Marmitex da Fátima, alô, Lavros, bom dia! É isso aí, a cidade de Lavros começando muito bem o Domingão, um abraço pra todo mundo aí, 30.741, mais um título premiado. Arildo Mendes, de Pouso Alegre, adquiriu com a Darlene. Alô, Pouso Alegre, bom dia! Terceiro Gira Minas pra você, bom dia, bom domingo, atenção, número 258.381, que é da Maria da Penha, ela é de Santana da Vargem e adquiriu com o Paulo José dos Santos, parabéns! Seguindo por aqui com a primeira etapa do Gira Minas, vamos conferir mais um contemplado, 144.751, atenção, Mariana Conceição, da cidade de Varginha, adquiriu o pessoal padaria Belo Pão, né? Um grande abraço, alô, Varginha, bom dia! Vamos lá então, quinto Gira Minas pra você, número 287.354, é você, Nicolas Gomes, de Pouso Alegre, adquiriu com o Alisson Roberto, menino da sorte, parabéns! Vamos ao sexto, Gira Minas, na primeira etapa deste domingão, dia 21 de junho, 2298, vamos conferir de quem que é o título, Benedito Faria, de Pouso Alegre, adquiriu o Bar do Tião, meus auditores, isso mesmo, né? Alô, Bar do Tião, bom dia! Sétimo Gira Minas pra você, atenção, número 227.945, é você, Francisco José de Souza, de Alterosa, adquiriu com o Rogério. Seguindo por aqui com a primeira etapa do Gira Minas, atenção, vamos conferir mais um colaborador levando 500 reais pra casa, 460.141, é o título dele ou dela, é o Fabrício Lara de Almeida, da cidade de Varginha, e adquiriu aí em uma de nossas plataformas digitais, parabéns, Fabrício! Vamos lá, então, atenção, atenção, olho aí no seu Super Minas Cup e confere 99.852, título do Pedro Alves, ele é de Baipendi, adquiriu com a Karen, na tenda da sorte. Grande abraço pra turma de Baipendi, bom dia, um domingo maravilhoso, que Deus abençoe cada um de vocês por aí, hein? 192.379, mais um contemplado, Silvano, mesa editora, concorda? Vamos lá, né? Silvano, acredito eu mesmo, né? O Silvério, não tá dando pra entender direito. Silvano de Souza, da cidade de Nepomuceno, e adquiriu com a Menina da Sorte, tem o nome dela por aí? Não, né? Só Menina da Sorte, né? Grande abraço pra turma aí, gente, bom dia! Vamos, vamos girar, atenção, é a primeira etapa, número 20.389, é você, Márcia Ferreira, de Pouso Alegre, também, que adquiriu com o Alisson Roberto, o Menino da Sorte, parabéns mais uma vez. 12º Giraminas, nessa manhã de domingo, vamos conferir 83.403, vamos ver de quem que é, Maria Helena, da cidade de Poços de Caldas, e adquiriu com o Carlos Alberto, alô, Poços de Caldas, bom dia, bom domingo! Vamos lá, mais um Giraminas chegando, atenção, 212.426, título do Edson da Silva, de Pouso Alegre, adquiriu com o Sérgio Caissara. Seguindo por aqui, penúltimo sorteio da primeira etapa do Giraminas, nessa manhã de domingo, 119.028 é o título, vamos ver de quem que é, Maria Luíza, da cidade de Três Corações, adquiriu com o Davidson, o garoto da sorte, alô, Três Corações, bom dia, um domingo! Então, vamos lá, fechando a nossa primeira etapa do Giraminas, número 235.615, é o Jefferson Matheus, de São Sebastião do Paraíso, que adquiriu no mercado Araújo, com a Alessandra Sena. Parabéns, então, aos 15 primeiros contemplados aí, na primeira etapa do Giraminas. Exatamente, por falar em contemplado, a gente vai conhecer agora um pouquinho dos contemplados do domingo passado. Todo mundo rindo de orelha a orelha por terem colaborado com o Hospital do Câncer e levado prêmios pra casa. Dá uma olhada, vai! Eu sou o Leandro, aqui de Goxupé, adquiri o Super Minas Cap com a Adriana e ganhei mil reais no Giraminas. Venha você fazer parte dessa corrente do bem, ajude o Hospital do Câncer. Pessoal, aqui é o Menino da Sorte de Pouso Alegre. Pela quinta semana consecutiva, a gente tá premiando aqui. Essa semana, o Anderson faturou mil reais no Giraminas. E já são 84 ganhadores aqui. Aqui o Menino da Sorte. Comprou, ganhou. Eu sou o Tarassi, de Opila, eu comprei do Giraminas, comprei do Eduardo e ganhei mil reais. Parabéns a todos os nossos contemplados e agora sim aqui, toda a equipe completa, as meninas também caracterizadas aí pra levar muita alegria pra você nesse domingo. Exatamente, nos acompanhando nesta manhã. A Isa, tudo bem Isa, bom dia. A Bruna também, tudo bem Bruna, bom dia. Por favor meninas, vamos voltar aí os números ao nosso globo, porque daqui a pouquinho já iremos iniciar aí os nossos sorteios principais. Aguarde. É isso aí, vai torcendo pra esses números mudarem a sua vida hoje. Tem muita coisa boa. Enquanto isso, eu quero mandar um beijo carinhoso e especial pra toda a equipe da Bendita Cor, que tá sempre comigo aí, toda a parte estética, cabelo, unha. Um abraço pra cada uma de vocês, que sempre cuidam de mim aí. Quero deixar um beijo especial também pro ateliê Dani Costa, né, que sempre está comigo nos acessórios maravilhosos da Dani. Beijo pra todos os nossos apoiadores. Muito obrigado pela força, tá bom gente? Gente, aquele abraço pra você que tá sempre aí nos acompanhando e colaborando com o Hospital do Câncer. Inclusive, você que colaborou essa semana, concorre a partir de agora então em nossos prêmios principais. O primeiro prêmio tem 5 mil reais, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro, um HB20 Sedan no quarto prêmio e um lindo T-Cross no valor de 80 mil reais no quinto prêmio. Já tivemos aí 15 prêmios de 500 reais e logo após o quinto prêmio teremos mais 15 prêmios de 500, né? Mais 15, são 35 sorteios no total. Vamos começar com os prêmios principais. Atenção, Nilson Rezende, estamos autorizados aí para o primeiro sorteio principal de hoje? Autorizado, Camila. Bom, se nós estamos autorizados, prepare a sua conta bancária porque tá chegando 5 mil reais. Agora, no primeiro, o prêmio principal tem 5 mil reais. É o primeiro sorteio principal, pintando na sua telinha, Bruna. Por favor, pode acionar aí os nossos números. Olha, tá vendo aqueles números lá? Eles vão mudar a sua vida. Colaborador do Hospital do Câncer, marque o 36. Comece marcando o 36. Eu espero aí que você esteja com a sua torcida reunida nesse domingo número 44, 44. Daqui a pouquinho tem contemplado de São Gonçalo do Sapucaí, não perca, 30, marque o 30. Nossos contemplados que agora conversam com a gente aí, ó, por videochamada, número 12, 12. É isso, tem contemplado também em Poços de Caldas, você vai conferir já já, 40, marque o 40. Bom dia para todo o sul de Minas, você que tá aí em alguma cidade, mande a sua vibração positiva, número 1, 1. Terceiro e quarto prêmio, domingo passado, tivemos contemplados em Paraíso também, a gente vai mostrar pra você já já. Número 4, marque o 4. Vamos lá, são 5 mil reais, primeiro sorteio pra começar esquentando, hein? Número 17, 17, aliás, o inverno começa hoje, então vamos esquentar aí, hein? É isso mesmo, marque o 41, pode marcar o 41. Vamos lá, bom dia, estamos no YouTube, no Facebook, na TV Alterosa e na Rede Mais, número 14, 14. Vamos começar nossa corrente de arrecadação aí, ó, o QR Code do Android tá na tela. Tira uma fotinha aí e colabore, número 28, marque o 28. Alô, Cleonice Campos, ela que tá em Campos Gerais, um beijo pra você, número 27, 27, olha lá, os dois, os dois. É isso aí, agora você pode conferir aí para o iOS e também para o Android, número 52, é o 52. Bom dia, bom dia, casal da sorte no Poço da Vargem e Varginha, número 16, 16. Olha, é muito fácil, chega com a câmera do seu celular ali perto do código do QR Code, tira uma fotinha, pronto, já vai cair na loja do Super Minas, você já vai estar colaborando com você. Pô, qual que eu tô procurando teu oi? Cuidado que você... Dez, marque o dez. Cuidado que esse chapéu, você tá um pouco espaçoso hoje, hein, número 20, 20. Simbora, o primeiro sorteio principal do Ajuda Amigão, valendo 5 mil reais, tá na tela, mas o número sorteado pela Bruna é o 60 agora, pode marcar o 60. É festa junina, eu não entendi porque você tá com esse chapéu mexicano aí, né, número 25, 25. Aí, ô, muchacha, simbora, seguindo por aqui é o 34, você pode marcar o 34, vai. É porque o Rodrigo é o seguinte, ele é uma pessoa que nem gosta de chamar atenção, sabe, número 45, 45. Inclusive, eu tô me sentindo um espantalho, ok, oi, 59, pode marcar o 59, vai. Alô, Diego, Diogo, na verdade, ele é revendedor em Serrania, número 23, 23. Seguindo por aqui com o primeiro sorteio principal, olha lá, Bruna, sorteando mais um número pra você, é o 57 agora, número 57. Marcos, do supermercado Bueno Pinheiros, em Varginha, número 19, 19. Comente aí em nossas redes sociais o que vocês acharam aí dos looks das nossas queridas meninas, da nossa querida Camila. Deixe seu comentário aí, número 49, é o 49. E o seu look também, né, hoje você está aí. Combinando com a gente, número 37, 37. Alô, porque cada comentário que dói, lasqueira, 31, marca o 31, vai. Luiz Gonzaga e Inácia, do São João, em Pouso Alegre, número 8, 8, aliás, estivemos em Carreata, na cidade de Pouso Alegre, essa semana. É isso aí, um beijo, Pouso Alegre, número 48, é o 48, todo mundo saindo pras ruas lá, curtindo com a gente, dançando, dando seu tchauzinho, obrigado pelo carinho, viu, gente. Finalmente, 39, marca o 39. Liliane, na lotérica do Rosário, hein, Varginha, um beijo, número 24, 24. Seguindo por aqui, mais um número sendo sorteado, vamos conferir aqui as informações, meus auditoras chamou, está na tela, 31 números chamados, já temos uma pessoa esperando apenas o número para ganhar 5 mil reais, Camila. E agora temos aí, ó, número 38, na mão, 38. Vamos conferir as informações, está na tela, 32 números chamados, nada mudou. Nada mudou, vem comigo então, atenção, número 33 agora, 33. Informações na tela, vamos conferir, agora duas pessoas aguardam apenas o número, Camila. Chegou mais um ali na disputa e agora temos o número 42, 42. Está valendo 5 mil reais, vamos conferir. Um contemplado. Atenção, 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 número na tela, é o 455.702, é certificado digital, isso significa que a pessoa comprou ou no aplicativo ou pelo site do Super Minascap. Foi o Cássio Henrique Messias Dias, ele é de Santana do Jacaré. Parabéns então, Cássio, olha só, 5 mil reais, todinho para você aí, acertar a sua vida nessa pandemia. Que coisa boa, resolveu colaborar com o Hospital do Câncer, ele está aí levando um prêmio desse, na mais uma época dessa, tão difícil que toda a humanidade está passando, né, Camila? Os boletos não param de chegar, então o Super Minascap pode te salvar nesse momento. É isso mesmo. Olha, e domingo passado nós tivemos contemplado na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, no primeiro prêmio, e a Camila bateu um papo muito legal com ele. Você vai conferir agora, dá uma olhada aí. Aqui comigo a Patrícia, que é de São Gonçalo do Sapucaí, foi contemplada no Super Minascap com 5 mil reais, Patrícia. Que alegria, né, Camila? Foi muito emocionante, um prêmio maravilhoso, ainda mais no mês do meu aniversário, um grande presente. Como foi na hora que você recebeu essa notícia? Foi um susto muito grande, foi uma emoção enorme. Eu vibrei de alegria, passei o domingo em festa comemorando. Me conta um pouquinho da Patrícia, quem é você aí em São Gonçalo, o que você faz, você trabalha, essa pandemia atrapalhou um pouco a sua rotina, caiu um pouco a sua renda, como que é? Camila, eu sou comerciante, a renda deu uma caída sim, está tudo muito parado, né? Eu fui por um período muito difícil, aos poucos a gente vai reabrindo, né? Mas aí não continua difícil, não é a mesma coisa. Você é daquelas que sempre compram o Super Minascap? Como que é a sua relação com a gente? Não deixo de comprar, não. Estou sempre ajudando o hospital. Peço a todos que ajudem o hospital ainda mais, que comprem sua cartelinha, para estar sempre colaborando com o hospital. Valeu, Patrícia! Viu só que coisa boa? Presente de aniversário, é comerciante na cidade de São Gonçalo do Sapucaí e está recebendo aí cinco mil reais, que com certeza será muito bem-vindo. Eu sou o Garcia de São Gonçalo do Sapucaí. Vendi o primeiro prêmio domingo passado. Venham comprar comigo. Parabéns à nossa querida contemplada. Parabéns, São Gonçalo do Sapucaí aí, em festa no domingo passado. Quer mudar de vida também? Está aqui a sua oportunidade nas mãos da nossa querida Bruna. Olha aí o nosso título para o próximo domingo. Está bonitão demais, né, Camila? Está bonitão demais, são dois automóveis e por isso também nós preparamos aí um VT bem especial, bem alegre, para animar a sua semana. Confere aí. Está descontraído, dá uma olhada. Olha a chuva, compadre! É mentira, comadre! A ponte quebrou! É mentira, comadre! Olha o Creta e o Renegade! É verdade! É o Arraiá do Super Minas que está recheado de prêmio, vão! Ainda tem uma Ronda Pop e outra Ronda Pop, caminhão de prêmios e 20 prêmios de mil reais no Giramina! Arraiá, bom, é assim! Você compra o título, ajuda o hospital do câncer e pode mudar de vida! Só 10 reais, compre já o seu! Vem sonhar com a gente, vem! É, você viu aí o Creta e o Renegade, isso não é mentira, é verdade! É a Super Minas Cup, edição dupla chance, domingo que vem para você! Você viu a frase que eu fechei o VT ali, né? Vem sonhar com a gente, vem! Colabore com o Hospital do Câncer e mude de vida com o Super Minas Cup! E a partir de agora, o segundo sorteio principal de hoje, bora! 6 mil, agora no segundo sorteio principal de hoje! Vamos lá! É! 6 mil reais, por favor, Isa! Pode ligar o nosso globo! Afinal de contas, está todo mundo já naquela expectativa gostosa de domingo, querendo ser contemplado! Número 29, 29! Se bora, agora vale 6 mil reais! Aquele abraço para você! Bom dia! 40, pode matar o 40! Vamos juntos aí! Obrigada pela sua companhia! Já temos mais de 1.700 pessoas no Facebook nesse momento! Número 17, 17! Aqui é um pouquinho, tem contemplado em Poços de Caldas, você não pode perder! Está 38, marca 38! Vai marcando, vai torcendo, está afim de ganhar 6 mil reais! A hora é agora! Número 8, 8! Vamos mandar um grande abraço para o Chãozinho da PPSMIC, que está completando mais um ano de vida essa semana aí! Parabéns, Chãozinho! 50! Pode matar o 50 aí! Alô, você que é de Itapéva, Oswaldo Elétrica e Padaria Avenida, número 25, 25! Vamos mandar um beijo para a Marcia Regina, o Matheus Paiva, o pessoal que está acompanhando a gente ali ao vivo pelo YouTube, 42, Máquio 42! Bom dia, Camanducaia, Mercado Maranata e Bar da Rô, número 46 agora, 46! Bora colaborar, turma! A gente tem até às 11 da manhã para você colaborar aí pelo nosso QR Code, tá bom? Número 33, é o 33! Deixa eu ver quem mais tem aqui na minha listinha, Zumodas em Camuí, número 37, 37! Domingo que vem, tem um lindo Creta te esperando, tem um renegade também, vem mudar de vida! Número 56, é o 56! Alô, você que é de Bom Repouso, Bar dos Amigos, André, Maria José e Camila, número 18, 18! Deixa o Super Minascapo mudar a sua vida, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bem muito grande para toda a sua família, participe da nossa corrente, vem com a gente! Número 4 ao 4! Em Estima temos os representantes, Padaria do Pocah, Alex Diogo, Benedito, número 9 agora, 9! Para mudar de vida, basta acreditar, colabore com o Hospital do Câncer, em 31, marca o 31! Alô, você que é de Cambuí, Thalita, Fernanda e o Chico da Sorte, número 24, 24! Thales, Bar do Gustavo e o Luizinho, Lanches em São José da Barra, bom dia, turma, 26, marca o 26! Alô, Paraguaçu, Antônio, Matheus e Neuza, bom domingo para vocês, número 30 agora, 30! Eduardo Wai, Jandir e o Alaor em Alpinópolis, bom dia, pessoal, número 60! Eu vi uma foto do Eduardo Wai lá, ele estava com um pacotão de título lá, quanta colaboração, Eduardão, parabéns! 43 chegou para você, 43! Olha a Laísa no Globo, sorteando mais um número para você, lá vem ele, é o 6 agora, marca o 6! Mercadinho do Galinho, Help, Papelaria e Laís em Corrego do Bom Jesus, número 53, 53! Olha em Juruwai, eu quero mandar um abraço para o Bar do Carlos e também o Mercado Correia, bom dia, bom dia, pessoal, 7, pode marcar o 7! Alô, você que é de extrema, Paulo Zenaide, Fábio, número 32, 32! Eu quero mandar um beijo para a turma da Malharia Star, lá em Monticião, recebeu uma camisa tão bonita essa semana deles lá! Obrigado, gente! Bom domingo, número 22 ao 22, alô, Monticião, bom domingo! Bom dia para você que está em Monticião aí, pessoal da Malharia, número 15, 15! Pessoal daquela região gostosa ali nessa época, agora fica tão gostoso lá, tão friozinho, né pessoal de Jacotinho, Monticião, toda a região ali, bom dia! 35, marca o 35! Deixa eu mandar um beijo também para Toledo, Bar do Davi, Mercado Lênis, número 39, 39! Está todo mundo juntinho com o Super Minas Cap, um grande abraço para todos vocês, obrigado por nos ajudarem em nossa corrente, gente! 36, marca o 36! Alô, Munhoz, papelaria Aquarela e Zé da Viola, número 10, 10! Laércio Santini, Móveis Miranda e Chão Feio em Muzambia, bom dia, gente! 51, 50, por que será que o apelido dele é Chão Feio, né? Chão o quê? Chão Feio! Ah, tadinho! 32 números chamados, um título esperando um número para ganhar 6 mil, Camila! Vamos lá então, temos agora o número 21, 21! Bota as informações na tela, duas pessoas aguardam o número! Atenção, você que está aí marcando, chegou o número 41, 41! Um domingo maravilhoso para você, vamos conferir, três pessoas agora esperam por um número, Camila! Valendo 6 mil reais, atenção, número 11, 11! Domingo que vem tem Creta, tem Jeep Renegade e muito mais, Mude de Vida com o Super Minas! Vamos colocar as informações na tela para a gente conferir, agora são cinco pessoas por um número, Camila! Ah, já coração, o número 27 chegou, 27! Vamos dar uma olhadinha aqui, atenção, simbora, 36 números chamados, 10 pessoas por um número! Você que está aí, ó, na expectativa, pensa no seu número, o número 55, é esse? 55! Aguenta, coração, atenção, dois contemplados! Vamos conferir aqui essa galera, está dividida em um prêmio de 6 mil reais, Maria Regina, na cidade de São Sebastião do Paraíso, o título de número 171.513, adquiriu, a mesa editora pode me ajudar, Andréia? André! André! André, né? Um grande abraço para o Paraíso, muito bem! Vamos lá, quem leva aí, três mil reais, então, dividindo, é o 471.255, Gislene Aparecida de Paula, ela é de Juiz de Fora, adquiriu aí, ó, pelo nosso aplicativo, ou então pelo nosso site, mais um prêmio aí, do nosso certificado digital. É isso mesmo, e a turma colaborando de casa, graças a essa pandemia, o Super Minas Cup ofereceu para a turma a possibilidade de eles comprarem pelo aplicativo, pelo nosso QR Code aí, o pessoal está juntinho com a gente na nossa corrente do bem, e por causa disso, estão levando prêmios aí. Inclusive, domingo passado, tivemos um contemplado na cidade de Poços de Caldas, e eu bati um papo muito legal com ele, você vai conferir agora, dá uma olhada! Fala, turma! Contemplado do segundo prêmio do domingo passado, com uma linda Honda Pop, o Flaviano Silveiro de Poços de Caldas, vamos bater um papo com ele. Olha aí o Flaviano Silveiro, fala, queridão, bom dia! São seis mil reais que ele está levando para casa, e o que esses seis mil reais vão mudar na sua vida, Flaviano? Fala um pouco disso para a gente. Ajuda, né, porque a gente está precisando, por causa dessa pandemia, estou precisando de dinheiro para pagar umas pontas, caiu um pouco o serviço, então veio uma hora de cura, né? Sempre eu vim nas minhas orações, eu vim pedindo para Deus me ajudar, me dar uma luz, tá? E o dinheiro, ele me ajudou. Mas eu quero saber, o que que te fez resolver comprar o Super Minascapa? Então, sexta-feira eu fui no supermercado, comprei o que eu tinha de comprar no supermercado, estava saindo. Aí o rapaz estava recolhendo a caminhonete, aí ele falou, leva a premiada para você hoje. No que eu comprei a cartela, a moça ficou parada com a prancheta para me escolher, aí eu peguei as últimas. Aí ela pegou, pegou o meu endereço e tudo, ainda estava saindo sem pagar ainda, acredito? Às vezes a pessoa não acredita, mas sempre comprando, nunca desistir, porque uma hora dá certo. E a gente ganhando, aumenta mais a esperança das outras pessoas, né? Faça como o Flaviano, compra o seu certificado, ajuda o Hospital do Câncer e você pode ser próximo com o Reemplado. Vem a comprar comigo, o seu Vicente ou o Supermercado Artista, vem com a sorte que está aqui. Eles podem comprar que é garantida, é certeza, que o prêmio chega. Esse aqui foi o Flaviano Silvério de Poços de Caldas, resolveu ajudar o Hospital do Câncer e está aí, mudando de vida com 6 mil reais. Parabéns, Flaviano. E o só que bacana, Alô Silvano, bom dia! Colaborando com o Hospital do Câncer e mudando de vida, parabéns pela sua atitude, um grande abraço, que Deus continue sempre abençoando você e toda a sua família, tá bom? E está na tela aqui para você, olha só o número do nosso escritório. Se você quiser se tornar um dos nossos revendedores, parte da nossa equipe, é só entrar em contato, informar a sua cidade, que você será direcionado para o distribuidor aí, que atende a sua região, tá bom? É isso mesmo, e a nossa turminha, os nossos guerreiros, a linha de frente do Super Minascais, é claro que a gente tem o prazer enorme de mostrar eles aqui também. Confira agora o nosso Minuto do Vendedor, vai! Fala, galera, beleza? Estou aqui no Banco do Brasil, na cidade de Andrasa, estou com aquele aqui, ó. Venham comprar aqui comigo, eu sou pé quente, já vendi 18 premiadas, eu fico aqui do lado do Banco do Brasil, frente à Farmácia São Paulo, venham comprar aqui comigo. Oi, gente, meu nome é Grace Malara, estou aqui na esquina da empada, eu já vendi dois geraminhos aqui em Capo Belo, quem sabe você é o próximo, vem! A nova revendedora do Super Minascais, venham ajudar o Hospital do Câncer, e realizar o seu sonho, seja o primeiro a ganhar comigo, sou Elidita Peba, Borco Sol. Olá, sou Luiz Gonzaga de Pouso Alegre, trabalho com o Super Minascais, há um ano e dois meses, até o momento são dez contemplados comigo. Olá, pessoal, aqui é o Chico da Sorte, mais um prêmio entregue aqui em Cambuí, vem pra cá você também, fazer parte da corrente do bem, fazer igual daquele adquiriu e ganhou, você vai ser o próximo, vem pra cá. Pessoal, eu sou o Kleber de Andradas, da Banca do Kleber, estou aqui com a menina da sorte, a Loureine, e nós inteiramos essa semana 216 prêmios, espero você aqui pra adquirir seu título, e ser mais um ganhador aqui comigo. Vem aqui adquirir seu título, aqui é pequeno. Alô, pessoal, aqui quem fala é o Mateuzinho, o garoto da sorte da cidade de Paraguaçu. Essa semana, mais um contemplado com o garoto da sorte. Compre, ajude o Hospital do Câncer, e faça sempre o bem. Gente, eu tô aqui com a Alexandrina, ela fica aqui na prefeitura, não é, Alexandrina? Sim, vem me encontrar comigo aqui na prefeitura, que eu sou o pé quente. Eu sou a Cida, em Baixo São João, e eu tenho mais um título de caminhar, em Pará, em Israel. Compre com a dona Cida, ela é pé quente. Sou o Jesus da Sorte. Meu ponto de venda é ao lado da lotérica do Bom Jesus Rostado, e no supermercado Bom Jesus, aguardando todos vocês. Parabéns aí aos nossos guerreiros, que vêm mudando a vida da população sumineira, e levando várias colaborações ao Hospital do Câncer. A gente tá mudando a vida de muita gente aqui na região, tá bom, turma? Obrigado por você aí topar em trabalhar com o Super Minas, e assim levar o seu dinheiro aí honestamente pra casa, ajudar o Hospital do Câncer, e ainda mudar a vida dos seus amigos, dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus parentes aí, que resolvem adquirir o Super Minas com você. Valeu! É isso aí, você que tá colaborando aí com o Hospital do Câncer, tá na hora do terceiro sorteio. São 7 mil reais. É hora do terceiro sorteio. São 7 mil reais. Mais uma vez a Bruna. Bruninha, pode ligar aí o nosso Globo, acionar os nossos números, e embora para o nosso terceiro sorteio principal de hoje. Acabei de ficar sabendo que temos mais de 3 mil pessoas online com a gente em nosso sorteio ali pelo YouTube, número 57, Marquinhos 57. Vamos começar o terceiro sorteio. Cada hora que sobe um K, a gente faz uma dancinha. Vamos lá, número 2, número 2. Aê! Bora! Mais um número chegando na tela, 31, pode atacar o 31. Vai atacar o labirinto, cuidado. Vamos lá, terceiro sorteio. Já tapou já. 7 mil reais. Fecha pra gente aí no número. Atenção, atenção. Vamos conferir aqui. Mais um número chegando. 7! Aê! Número 7! Vamos lá, mais um número sendo sorteado pela Bruna. Atenção, 23. Você pode marcar o 23. É a festa de prêmios, é o raiá de prêmios aqui do Super Minascafe, número 36, 36. Olha, lembrando aí o iOS e também o Android, os QR Codes estão na tela pra você colaborar a hora que você quiser, tá bom? Aproveita e colabora agora, tira uma fotinha aí, você que tem o iPhone, tira a fotinha do iOS, você que tem outro telefone na plataforma Android, tira uma fotinha do Android ali, já vai cair direto na loja do Super Minas, você já vai estar colaborando com o Hospital do Câncer, vem mudar de vida. 12, marque o 12! É isso aí, 7 mil reais. Alô, alô, você que tá conferindo, número 6, agora 6. É tudo pra facilitar a sua vida, pra você colaborar e ajudar o Super Minas a salvar vidas lá no Hospital do Câncer, tá ok? Número 46, pode matar o 46. Aproxima o seu celular aí, vem com a gente. Atenção, atenção, número 40, agora 40. Todos os domingos nós temos aqui uma hora pra conseguir o máximo possível de arrecadações pelo nosso QR Code, pelo nosso aplicativo. Então capricha aí, vamos lá, colabore com a gente. Número 14, é o 14! Mais um número chegando, terceiro sorteio, 7 mil reais. Alô, você de casa, número 18, 18. A nossa semana já começa hoje, no Domingão, os nossos vendedores já estão aí nas ruas com o nosso título para o próximo domingo. Colabore com eles também, eles estão aí na luta, suando aí, dia após dia, pra levar o seu sustento pra casa e colaborar com o Hospital do Câncer. Então, prestigie os nossos vendedores. Tá bom? Número 33, é o 33! Vamos lá, atenção, você que é de Itamonte, alô, Cassimiro e Sueli, número 50, 50. Seguindo por aqui com o nosso terceiro sorteio, lá vem a Bruna com mais um número, tá na tela, o 45, 45. Alô, você, Merceria Vila Nova também, Itamonte, um abraço, 26 é o número, 26. Mais um número sendo sorteado, atenção, lá vem a Bruna com ele, é o 4 agora, número 4. Alô, São Bento Abade, Padaria Pão Nosso e Loja Xavier, número 24, 24. Um beijo pra Adriana, Banca Dona Floriane, a Banca Avenida e Guaxupé, 8, turma, pode marcar o 8. Você que é de Cambuqueira, lojas aqui tem, Açougu União, Isara Papelaria, número 56, 56. Senhor Custódio, a Jéssica, Juliana, Luciana, Julinha, Tatiana e também a Fabiana, lá em Campanha, também estão com o Super Minas, bom dia, gente, 54, Marcos 54. Alô, você que é de Três Corações, Aza Ferreira, Anderson, aniversariante do dia, parabéns Anderson, número 28, 28. Abraço pro Marquinhos da Padaria Algo Mais e os nossos revendedores Antônio Cruz e o Luquinhas em Eloy Mendes, 10, vamos marcar o 10, gente. Terceiro sorteio, atenção, são 7 mil reais, número 41, 41. Um beijo pra Marlene Teixeira e Monsenhor Paulo, bom dia, 53, pode marcar o 53. Bar do Jair, Bar do Posto William, Bar do Carlão e Gislaine, Itamogi, 42, 42. Alô, Luizinha, em Cogislândia, bom domingo, chegando o 37, agora pode marcar o 37. Vamos lá, deixa eu mandar um beijo especial pra Monte Santo de Minas, Bar da Vera, número 49, 49. Em São Gonçalo, um abraço pro senhor Paula, Fátima Edinho, Castor, também o Zé Hilary, também o Daniel de Deus, bom dia, 32, pode marcar o 32. Alô, pessoal de Arceburgo, Casarão da Bebida, número 21, 21. Muzambi, Raiane e Cristina, oi gente, bom domingo, 35, marque o 35. Nessaria Ferreira, Luz e Elias, também em Arceburgo, um abraço, um beijo, número 55. Domingo que vem, tem duas motos, caminhão de prêmios, tem um crepe, um renegade, te esperando, vem mudar de vida, ajudando o hospital do câncer, número 48, pode marcar o 48. Pesa de Chora, deu o sinal, 33 números chamados, três famílias aguardando. Mais um número sendo sorteado, lá vem a Bruna com ele, atenção, tá na tela o 17, número 17. Atenção, nada mudou o Rodrigo. Valendo 7 mil reais, mais um número pra você marcar. Agora temos o 22, pode marcar o 22. Vamos lá, confere aí comigo, para tudo, temos um contemplado. Vamos conferir o colaborador do hospital do câncer, levando pra casa aí o prêmio do terceiro sorteio, é o Benedito, Homério Moreira, de Poços de Caldas, adquiriu com Thales, né? É isso mesmo, né? Thales Montreal, título de número 145.470, tá aí, Benedito, colaborou com o hospital do câncer, tá levando pra casa 7 mil reais. Simples assim, né, Camila? Pode comemorar, você que é de Poços de Caldas, tem mais um prêmio aí pra sua cidade, tá bom? E domingo passado, teve mais gente feliz, São Sebastião do Paraíso, né? O Vandeir bateu aquele papo bacana e você confere agora. E agora, a gente vai mostrar aqui a contemplada do terceiro prêmio, sabe quem é? Ela tem 81 anos de vida, um exemplo de vida é a Dona Helena de Castro. Oi, Dona Helena! Oi, Vandeir! A senhora vive da aposentadoria, Dona Helena? É, da aposentadoria. Muito pouco, muito pouco. A senhora tá sempre comprando o Super Minas Gap? Quando eu tenho dinheiro, né, que não é possível que eu tenho. Toda semana que eu tenho, eu compro. E o que a senhora faz pra ganhar um pouquinho a mais, Dona Helena? Ah, eu dou um jeitinho, eu dou um jeitinho, eu dou um jeitinho, eu dou uma coisa, eu vou sair, eu vou te entrar no dinheirinho pra entrar pra comprar comida. A Dona Helena vai querer a moto ou vai querer o dinheiro? O dinheiro, né, Vandeirinho? Porque o dinheiro ajuda eu muito. Tava esperando, tava pedindo pra Deus entrar alguma coisa pra mim, porque a minha cara tá sem fogo, e eu tô dando fogo, fogo lá, e que eu tô doente, eu não posso tomar friagem. Eu vou pôr um forrinho lá na minha casa. A senhora pode ficar mais alegre, que a senhora está levando nove mil reais, Dona Helena! Pois é, Vandeirinho, graças a Deus, obrigado, senhor. Aí eu ajudo eu, eu ajudo o hospital, né, também. Agradeço muito a Deus que eu me nasciava, que me ajudou. E o senhor que vende aqui pra mim, eu agradeço ele também, que ele é muito bom pra mim também. Aqui já é a quarta sorteio premiado nessa loja, na Econômica. Venha participar daqui, venha comprar aqui na Econômica, na Praça São José. Super Minas Capo, tá mudando a sua vida, Dona Helena! É, é comprar e ganhando, né? Vamos comprar e ganhando, vamos comprar e ganhando. Bom, Dona Helena! Um abraço, tchau, Dona Helena! Tchau, com Deus! Fica com Deus, minha querida! Tchau, com Deus! Essa é a Dona Helena, de 81 anos de idade e levando 9 mil reais no Super Minas Cap. Quanta alegria, quanta simpatia, Dona Helena! Um beijo pra senhora, viu só que legal que ela falou, comprando o Super Minas, eu ajudo o Hospital do Câncer e ajudo eu também. É isso aí, é esse pensamento que a gente tem que ter, pensamento de bondade, pensamento de solidariedade. Tá aqui, ó, nas mãos da Isa, sua oportunidade de mudar de vida, como a Dona Helena mudou também. Olha aqui a nossa premiação para o próximo domingo, tem duas motos, tem caminhão de prêmios, tem dois carrões e muito dinheiro. Confira o BT, dá uma olhada. Olha a chuva, compadre! É mentira, comadre! Olha o Creta e o Renegade! É verdade! É o Arraiá do Super Minas que tá recheado de prêmio, vão! Ainda tem uma Ronda Pop, outra Ronda Pop, caminhão de prêmios e 20 prêmios de mil reais no Giramina! Arraiá, vão é assim, você compra o título, ajuda o Hospital do Câncer e pode mudar de vida! Só 10 reais, compre já o seu! Vem sonhar com a gente, vem! É o Arraiá do Super Minas Cap, ó, não deixe de colaborar aí e concorrer, porque tem dois carrões domingo que vem, né? É isso mesmo! Você viu, né? Duas motos, um caminhão de prêmios, tem um Creta e um Jeep Renegade, é o carro mais seguro e mais completo da categoria. É o Super Minas pensando, claro, sempre na sua segurança e no conforto de toda a sua família. Vem mudar de vida com a gente, colaborando com o Hospital do Câncer. Hora do quarto sorteio, sim, bora! Hora do primeiro automóvel do dia, chegando no quarto prêmio de hoje, um Hyundai HD20. Vamos lá, então. Agora é o carro aí. Atenção, Isa, pode ligar o nosso Globo Sapeca tudo aí, porque está chegando um Hyundai HB20 pra você de casa. Atenção, número na tela, 48, 48. Domingo que vem, tem um Creta, tem um Renegade, colabore com o Hospital do Câncer, custa só 10 reais, número 42, é o 42! Vamos lá, juntinho com a gente, na alegria, na simpatia, porque é festa de São João, número 3, 3. Deixa o Super Minascapo mudar a sua vida, deixa o Super Minascapo entrar na sua família, eu tenho certeza que a gente vai mudar completamente a vida da sua família toda. Número 59, marque o 59! Vamos lá, quarto sorteio pra você, atenção, 58, 58. é isso mesmo, a gente quer mudar a sua vida, mas pra isso, você tem que deixar a gente entrar aí na sua casa. Número 24, marca o 24! É a nossa corrente do bem, aproveita que está na tela e aproxima o seu celular, tem iOS, tem Android, pra você baixar o aplicativo número 1616. Vamos seguindo por aqui com a nossa corrente do bem, a nossa corrente de colaboração, adquira o Super Minascapo, agora nesse exato momento aqui com os QR Codes, número 22, marca o 22! Bar do Pedrinho, parcelaria do Tigordo, em Cruzilha, número chegando, atenção você de casa, é o número 1, 1! Ah, vai ter que dar uma saídinha de casa, esqueceu a carne do almoço, ó, coloca a sua máscara, lá no açougue eu tenho certeza que tem o Super Minas, prestigie também o ponto de venda, adquira, você vai estar ajudando também o açougue lá, que é um ponto de venda, e topou ser um ponto de colaboração do hospital, vem junto com a gente, número 15, marque o 15! Vamos lá, vamos lá, vibrações positivas pra você que nos acompanha nessa manhã de domingo, número 31, grande abraço pro Luizinho, lá em Cor de Islândia, bom dia, mais um número sendo sorteado pela ISA, é hora de marcar o 44 agora, número 44! Foto Estúdio em Conceição do Rio Verde, bom domingo pra vocês, número 10, 10! Beijo pra Bianca, lá em São Lourenço, Hortifrut Carvalho em Carmo de Minas, também tem Super Minas, hein, bom dia, 55, marque o 55! Alô, Guaranés, é mercado Marcelo Ruiz, mercado do Leonardo, e Bar do Zé Olímpio, número 21, chegou, 21! Muito obrigado a você que curte, compartilha aí, os nossos conteúdos durante toda a semana, viu, assim você tá na nossa corrente do bem também, obrigado pela ajuda, obrigado pelo carinho, 23, marque o 23! Alô, Guaxupé, Dona Benedita, Ana Lúcia, Roseli da Caixa e Banca da Floriana, 38 chegou, vamos lá, 38! Delícias Bernardes, açougue, açougue, faca de ouro e supermercado arco-íris em Poços de Caldas, tá junto com a gente, número 4, marque o 4! Alô, já aqui, ela que é promotora da sorte em Guaxupé, chegando o número agora, 27, 27! Grande abraço pra turma da festa, mais distribuidora de bebidas, e açougue, caselato em Poços de Caldas, também número 40, marque o 40! Padaria do Altaí, ele tá lá em Olímpio, Noronha, atenção, número 53, 53! Prado Supermercado, Vida Nova, Presentes e Bar do Dadinho, Poços de Caldas, também são nossos parceiros, obrigado, turma, é o 32! Cantinho Mineiro e Salão do Boni, em Lambari, número 20, agora 20! E a Cebu, que você pode colaborar com o Hospital do Câncer, através do Elias e também no Empório Santo Antônio, viu, vai lá, 14, marque o 14! Quarto sorteio, HB20 aí, pra você, atenção, 25, 25, Um abraço pro Carlos, amigo da sorte, o Giovanni, Jojô da sorte, a Banca Santa Bárbara em Guaranésia, bom dia pessoal, 50, pode marcar o 50! Vamos lá, mais um número chegando, no clima de festa junina, número 45, 45! O que que é isso? Igual aquelas minhocas, ó, não parece que aquelas minhocas, 57, vai, marca o 57! O HB20 pra você, que tá aí na expectativa, marcando o número 18 agora, 18! a pessoa adquiriu o Supermeras dessa semana, com 5 reais, aí você tá concorrendo agora ali, um prêmio de 42 mil, 47, marque o 47, vai! Ai, 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 esse chapéu aqui, atenção, hein? tá difícil, tá difícil, tá difícil, vamos lá, número 30, 30! Fala comigo, bebê! Abraço pro Felipe Galo, Isabela e Eliane, Itajubá, bom dia, 60, marca o 60, vai! um HB20, ai, 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 muita emoção, já, já, um T-Cross, atenção, 13, ó, 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 13! Daqui a pouquinho, já ia falar daqui a pouquinho, informações da mesa de touro, o pessoal chamou, agora 33 números chamados, uma pessoa esperando o número pra ganhar um Hyundai HB20, Vamos lá, então Luiz, atenção, atenção, 54, 54! Muita emoção, muita suspense nessa hora, agora duas pessoas aguardam o número! Número 33, alô, você de casa, 33! Aproveita que o QR Code tá na tela, colabore com o Hospital do Câncer, 35 números chamados, um contemplado! Vamos conferir e conhecer quem leva pra casa, um lindo HB20, é isso mesmo, tá na tela aí o título, Roberto Antunes de Paiva, da cidade de Areado, o pessoal pode tirar o PIB pra mim ali, por favor? 227.198, tá aí, muito obrigado, ponto de venda é a padaria Antunes, tá aí o Roberto de Areado, resolveu colaborar com o Hospital do Câncer, ele tá levando um carro zero quilômetro pra casa, Camila, sabe quanto ele gastou, se ele comprou um título apenas, e investiu apenas 5 reais, tá ganhando 42 mil! E vamos então conferir mais contemplados, no domingo passado. Bora! Muito bem, olha só, quem com quem nós estamos agora, em São Sebastião do Paraíso, aqui, o quarto prêmio saiu sozinho, sabe pra quem? Sabe pra quem? Eu vou mostrar pra você agora, é ele, Mauro Antônio, tudo bem, Mauro? Tudo bem, tudo ótimo. Agora, quem que é essa daí que você tá todo abraçado? Ela é a sogra, ela comprou o bilhete premiado. Ah, foi ela que comprou o título de capitalização premiado? Ela comprou, ela compra desde quando iniciou a primeira vez. Você quer o carro, ou você quer 33 mil reais? 33 mil reais. Então, pode comemorar com a sogra, porque você tá levando 33 mil reais! Olha a alegria! O que você pretende fazer com essa dinheirada toda? Ah, vou dar uma reforminha na casa e guardar um pouco, né? O que você tem a dizer a tantas pessoas que estão nos acompanhando pra acreditar também no Super Minascape? Pode acreditar. Ora, eu tenho que acreditar, porque um dia dá certo, meu? Acreditando que quem não compra não ganha, né? Então, vamos acreditar que dá certo, que um dia, um dia ganha. Este é o Mauro, contemplado aqui de São Sebastião do Paraíso, levando 33 mil reais! Olá, gente! Eu sou a Solange de São Sebastião do Paraíso, e vendi o quarto prêmio essa semana, viu? Venham comprar de mim! Eu sou a Solange Rizadinha, a Solange Pequente! Vem e parabéns! É isso aí! Tá vendo só? Você também pode aparecer aqui no próximo domingo, com um dos prêmios, com essa alegria, com essa mudança de vida. E por falar em alegria e mudança de vida, tá na hora do prêmio mais esperado, um T-Cross. Vamos fazer festa, diretor? É hora de fazer festa, então, pra você, colaborador. Peraí, coloca a música! Quero a música! Vamos lá! Uhul! Vamos fazer a manhã! Do Super Minas Carve! Tá valendo agora um T-Cross! Roda a vinheta! De 80 mil reais! Bora! Roda a vinheta, diretor! Fechando muito bem os sorteios principais, um T-Cross no valor de 80 mil reais! Bora nessa! Vamos lá! É isso mesmo que você viu aí, um T-Cross agora. Por favor, Bruna, liga nosso globo. Ó, tô ouvindo, hein? Qual colaborador do Hospital do Câncer será que vai levar 80 mil reais pra casa agora? Pode começar, Camila! Número 26, então! Boa só aqui, 26! Domingo que vem tem um Creta, tem um Renegade, muito mais te esperando! Número 39, ó! 39! Vamos lá, do passinho, dança aí do outro lado também, chama a sua turma, número 11, 11! Bora! Ô, lá! Eu sou meio desengostante pra dançar, mas a gente tá aqui. O diretor falou! Número 37, ó! 37, ó! Dançando a cada número, não pode parar! Não chega não, Júlio, eu tô sem ponta aqui, ó! 50 é o número, agora 50! Coitado com o chapéu! Número 2, pode marcar o 2, vai! Olha, estoura aquela pipoca, cozinha aquele milho, faça a sua festa junina em casa, número 13, 13! Olha, o QR Code tá na tela, você tá querendo colaborar com o Hospital do Câncer? Perto de tempo não! Adquira já o seu Super Minas, é o 32 agora! Número 32, marca aí, vai! E sabe o que é melhor ainda pra você animar a sua festa junina? Um Super Minas Cup, número 52, 52! Estamos seguindo por aqui com o nosso quinto sorteio principal, QR Code tá na tela, pode marcar o 43 também! Marca o 43, vai! Atenção! 80 mil reais, 47 é o número, 47! Olha, você pode colaborar, você que tem iOS, você que tem Android também, pode colaborar, é o número 1 agora, pode marcar o número 1, vai! É o prêmio mais desejado, atenção, atenção, número 25, 25! Muito obrigado a você que adquiriu o Super Minas e colaborou com o hospital essa semana, viu gente? Tá fazendo toda a diferença lá! 33, marque o 33! A nossa missão aqui é realizar os seus sonhos, ajudar o Hospital do Câncer e por que não alegrar sua vida nessa quarentena? Número 57, 57! na época de pandemia as coisas andam um pouquinho complicadas, apertadas para o Hospital do Câncer então vamos caprichar um pouquinho mais aí nas colaborações, tá bom gente? Vamos ajudar um pouquinho mais lá que a turma tá precisando, número 36, é o 36! Alô, bairro do Tiãozinho no bairro de Fátima, aniversariante, parabéns, tudo de bom, muitas alegrias, número 22, 22! Abraço pro Max, nosso revendedor em ouro fino, bom dia Max, bom domingo, 19, marque o 19! Alô Maria das Graças, um beijo pra você, o Elander deixou o seu recadinho aqui, tudo de bom minha querida, número 16, 16! Zé da Batista em Nazareno, bom dia Nazareno, 30, pode marcar o 30! E vamos lá, vamos lá, é um T-Cross agora, atenção sul de Minas, pra onde será que vai, hein? Número 21, 21! Esse é a área do Tiãozinho, padaria Delícias do Trigo, em São Bento Abade, Paulinha e Renildo, em Cambuquira, bom dia turma 40, pode marcar o 40! Ó, nosso Instagram, que acompanhe sempre, arroba superminascap, número 59, 59! Um grande abraço pro Tempsons, Juliane e também a Débora, aniversariante em Três Corações, parabéns, 10, pode marcar o 10! Expectativa total, muita emoção, quinto sorteio, um T-Cross, número 48, 48! Vamos dar um abraço também pro Amendoim, a Terezinha e também a Érica, em Borda da Mata, alô Borda, bom dia 49, marque o 49 aí turma! Amendoim combina com festa junina também, em número 23, 23! Vamos dar um abraço pro Tobias, o Carrega da Sorte também, o pessoal também que tá fazendo um trabalho muito bacana ali, grande abraço pra todo mundo, número 7, marque o 7! Atenção, atenção, alô Osvaldo, padaria Avenida, Itapeva, 34, número 34! Tocos do Mogi, eu quero mandar um abraço pro Gesuel, beijo pra Gislene, a Neite também, a Fabiana, em Monte Santo de Minas, 12! Pode marcar o 12 aí pessoal! todo mundo que tá aí acompanhando o sorteio ao vivo, número a número, muita emoção, número 53, agora 53! Loja Center, tudo do Marquinhos, Banca, toque na cu, que em Monte Santo de Minas também acompanha o Super Minas, número 42, pode marcar o 42 pessoal! Opa, mesa de história deu o sinal, são 32 números chamados, uma família na expectativa! Bora começar então a emoção, é o quinto prêmio deste domingo, valendo 80 mil reais, número 55, pode marcar 55, 55 para tudo estar o foguete, porque saiu já o nosso contemplado, ganhou sozinho o T-Cross, parabéns! Vamos conferir e conhecer essa fera, olha de onde é, é da cidade de Paraguaçu, é a Claudineia Jerônimo, e ela adquiriu o título de número 156.874, com a nossa querida Neuza, a morena da sorte, oi Neuzinha! Está mudando a vida de mais um colaborador do hospital aí, hein, querida? Um beijo para essa turma de Paraguaçu, essa turma solidária, essa turma bondosa, obrigado pelo carinho, gente! Parabéns, parabéns! A gente vai conhecer esse contemplado aí durante a semana, tá? Com certeza! E agora você confere os três contemplados, foi uma caminhonete dividida entre três pessoas, deu mais de 40 mil reais, muito bom, você consegue, com alguma fera aí, né? Alegria do pessoal! Domingo passado, uma Ford Ranger, mais de 120 mil reais, que foi dividida entre três contemplados. O Natan, de Nova Resente, está aqui comigo, levando mais de 40 mil reais, né, Natan? E eu assisto todo domingo, e nesse domingo eu não estava assistindo. Eu acho que se tivesse assistindo, eu tinha dado um treco na hora, porque eu não estou acostumado com essa quantia de dinheiro. Eu sou pedreiro, sabe? Então, um valor desse, para me chegar a atingir um valor desse, nossa, vai ano! A gente compra com a intenção de ajudar, mas só que querendo ganhar também, né? E quando ganha? Como que é essa sensação? É a sensação muito boa, sabe? A gente, o coração dispara, a gente começa a achar que é mentira, sabe? Eu nem sabia que eu tinha ganhado, eu não estava assistindo, sabe? Um amigo meu mandou mensagem, eu estava andando de bicicleta para a rua com o meu menino, aí depois o celular virou, começou a chegar um cunhado de mensagem, eu falei, se aqui morreu alguém, o que aconteceu, né? Aí eu abri o WhatsApp, eu vi um amigo meu, mandou uma mensagem, ele falou que eu estava com sorte, aí ele falou que eu tinha ganhado a caminhonete inteira, só caiu, eu assustei mesmo, aí eu quase caí, eu não sei o que é. A Regina, aqui da papelaria central de Nova Resende, e vendi o quinto prêmio, que foi a caminhonete Ranger, saiu que você que quer ganhar, vem comprar, que aqui dá sorte. Vai dar uma alavancada na minha vida agora esse prêmio, que eu nem sei explicar, sabe? Até agora eu não estou acreditando. Esse é o Natan de Nova Resende, feliz da vida, e ó, não é só ele não, tem mais dois contemplados. Rodrigo, conta pra gente que você que faz parte desse prêmio. Bora conversar agora com a Michelle na cidade de Monticião, ela está dividindo o quinto prêmio do domingo passado. Alguém olhou pra mim, tivemos aí um pequeno probleminha, a gente vai conferir daqui a pouco, ou então você pode conferir o final desse VT aí em nossas redes sociais. É, você? É assim vez de quando, as coisas vão travar, né? É o Osmar, é o Osmar Contato, gente. Vamos pra segunda etapa do Gira Minas, e talvez depois disso a gente tenta rever aí o VT, tá bom? Bora, Leandro. Vamos lá, então? Sem vinheta, vamos lá, ok, diretor. Vamos lá, hein, meus auditoros, coloca na tela pra gente, vamos conferir aqui, mais 15 contemplados de 500 reais. Pode girar! É a segunda etapa do Gira Minas, simbora, é bom que você vê que o programa é ao vivo, não tem dessas não, ó. Agora faltam mais 11 aqui no meu relógio, faltam 11 pras 11, 34.241. Vamos conferir o contemplado, o João Carlos Martins de São Tomás de Aquino, adquiriu com o David e a Bia, o casal da sorte. Parabéns! Você conferiu aí, então, um trechinho, né? Com o contemplado de Nova Resente querida, adorei conversar com ele. 262.688.000, certo? Vou repetir, 262.688.000 é o Jonas Marciano de Varginha, adquiriu com o Moisés. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai continuar vendo aquele VT lá dos contemplados do quinto prêmio do domingo passado. Tá, 30.080, tá na tela mais um título premiado, José Jair de Pouso Alegre, adquiriu com o Lorival Pires. Deixa eu mandar um beijo pra Neide da Mercearia, lá do bairro São Sebastião, em Varginha, Adri, deixou o seu recado, um beijo pra você, minha querida. 176.321 é o título do Raimundo Xavier de Campo Bela, adquiriu, olha lá, com o comandante Bombonieri Ponto Doce. Grande abraço pra cidade de Nepomuceno, Três Pontas, grande abraço pra Toma aí também de Coqueirau, Carmo da Cachoeira e Santana da Margem. Bom dia, 297.775. Benedito Rodrigues de Borda da Mata adquiriu com amendoim. Amendoim. Tá, tá bem, mandando abraço pra ele. Pois é. Sorteando mais um. Valeu, amendoim. Deixa eu fazer uma pequena observação, correção. Quem vendeu o prêmio de Poços de Caldas, o terceiro, foi a Thalia. Alô, Thalia. Beijo pra você, parabéns. 84.995. Título do Luiz Carlos, ele é de Poços de Caldas também. E o ponto de venda... Mototax Cascatinha. Mototax Cascatinha. É difícil, né? Parabéns. Eu tinha falado Thales, mas na verdade é Thalia, né? É Thalia, alô Thalia. Grande abraço pra o Dão também, Três Pontas, completando mais um ano de vida. Alô, Dão. Bom dia, parabéns. 460.890. Vamos conferir aqui, Mário César da Silva. Não informou a cidade ali, mas adquiriu em uma de nossas plataformas digitais. Parabéns, Mário. Se eu não me engano, então é o terceiro prêmio aí, né? Digital de hoje. Número 94.926. Título da Edilaine. Gibson. Gabriel. De Campo Belo. Adquiriu com a Alessandra Anastácio. Parabéns. Simbora. 24º Gira Minas. Nessa manhã de domingo vamos conferir mais um colaborador. 461.458. Tá na tela aqui o título da Marcela de Oliveira Ferreira também. Mais um adquirido em nossas plataformas digitais. Por falar em Campo Belo, deixa eu mandar um beijo especial para a Gracie Mar Lara. Ficou linda com aquele cabelo, hein? 145.837. É o Robert Machado de Poça de Caldas. Adquiriu com a Shaqueline. 26º Gira Minas. Nessa manhã de domingo mais um prêmio de 500 reais. Vai pro título agora de 71.146. Vamos ver de quem que é. Tá na tela. Valdir da Silva, né? De Poço Alegre. Adquiriu com o Alisson Roberto. Menino da sorte. A Gracie Mar me falou que os vendedores lá estavam caprichando no visual. Dia dos namorados. Todo mundo se arrumou. Parabéns. 126.272. É o título do João Wagner de Lavras. Adquiriu com quem, mesa de estoura? Bar do Godói. Bar do Godói. Parabéns. Vamos a mais um contemplado. Deixa eu deixar um recadinho do Alisson aqui. Ele falou que ontem ele não estava presente lá no ponto dele porque ele estava um pouco indisposto. Estava com uma dor de cabeça muito forte. Mas hoje já está tudo bem. Está tudo tranquilo. Já pode adquirir com ele o Super Minas. Na hora que você quiser ir. 285.394. Vamos conferir aqui Vanessa Cardoso da cidade de Lavras e adquiriu no Bar do Teia. Parabéns. Penúltimo, né? Penúltimo Gira Minas de hoje. Número 33.524. É você, Ronilson. Custódio. Custódio da cidade de Cássia adquiriu com... Cássia adquiriu com o Eli. Certo? Parabéns. Vamos lá. Último contemplado deste domingão. Vamos conferir mais um aqui. 467.233. Está na tela. Vamos ver. Érica Cristina dos Reis. Mais um adquirido em nossas plataformas digitais. Lembrando que você pode adquirir aí o Super Minas nesse exato momento que a R-Code está na tela e agora a gente continua revendo aqueles contemplados do quinto prêmio do domingo passado. Deixa eu só fazer uma observação. Foram quatro digitais. Então, dois giraminas e dois principais. Parabéns. Vamos continuar vendo os contemplados, vai. Esse é o Natan de Nova Resende Feliz da Vida e, ó, não é só ele, não. Tem mais dois contemplados. Rodrigo, conta pra gente quem também está levando uma parte desse prêmio. Bora conversar agora com a Michele na cidade de Monticião. Ela está dividindo o quinto prêmio do domingo passado. Uma forte range e está levando pra casa mais de 40 mil reais. Né, Michele? Tudo bem? Você trabalha em que, aí? Eu sou balconista, em lojas. De tricô. Alguma vez na vida já viu 40 mil reais assim na sua frente? Nunca na vida. Olha, eu estou me sentindo muito agradecida, porque até eu acabei comprando mesmo pra ajudar. E na última hora, aqui pertinho da loja, eu atravessei a rua, falei, ó, vou comprar pra ajudar. porque eles também precisam e 10 reais, meu, 10 reais de outra pessoa vai ajudar muito. daí acabei comprando e foi, com a bênção de Deus, ele me abençoou também com esse prêmio, porque eu estou financiando uma casinha e eu vou conseguir imobiliar. Eu estava tão nervosa, desesperada, sabe? Como eu vou conseguir? E Deus colocou, sabe? Iluminou esse caminho pra mim, sabe? Com a Michele, a contemplada da semana, comprou o certificado aqui, comido no ponto de venda e garantiu mais de 40 mil reais aqui no acião essa semana. Acredite que isso é verdade. E outra, está fazendo uma boa ação pra ajudar o hospital de câncer. Essa é a Michele, está levando pra casa mais de 40 mil reais e o Valdeir conversou com mais um contemplado do Quinto Breve. E o outro contemplado do Super Minas Cap está comigo aqui. é da cidade de Pouso Alegre. É o Vander Neri que está feliz da vida. Afinal das contas, não é à toa. São mais de 40 mil reais, Evander. Mas eu estou muito contente. Apesar que a gente compra, né, pra ajudar a instituição e logicamente que a gente espera ganhar, mas foi uma surpresa, na verdade, né? Na verdade, a instituição dessa vez me ajudou mais do que eu ajudei ela. Apesar que eu compro todo domingo. Agora, você faz o que da vida, Evander? Eu sou industriário. E o que você pretende fazer com mais de 40 mil reais? Quando a gente ganha, na verdade, a gente... é... vem, né, vem um monte de coisa na cabeça, que eu vou fazer com o dinheiro e tal, mas... deixa eu botar os pés no chão primeiro e a gente vê o que faz com essa grana. Que a loira da sorte, o Bozo Alegre, vende o quinto prêmio essa semana, a Ford Run. Venha comprar comigo aqui em frente ao Magazine Luiza, que eu sou pé quente. Compra, que realmente você tem a chance de ganhar. Assim como eu ganhei, qualquer um pode ganhar, né? Pode acreditar que é verdade. Tá aí mais um Contemplado Feliz da Vida e agora da cidade de Bozo Alegre dividindo uma Ranger no valor de 122 mil reais. Esse é o Super Minas Cap fazendo a diferença, ajudando muitas pessoas e salvando vidas. É isso aí, um prêmio, três famílias aí felizes e a gente fica mais feliz aqui do outro lado ainda de ver tanta mudança de vida ao mesmo tempo. E você pode continuar colaborando com a gente. Adquira aí o Super Minas através dos nossos QR Codes na tela para iOS ou também para Android. E tá aqui a nossa premiação para o próximo domingo. Como você pode perceber em casa aí no quarto prêmio tem um lindo Hyundai Crédito. Sabe quanto ele vale? Só no quarto prêmio já tem aqui um carro de 72 mil reais. E no quinto prêmio tem um Jeep Renegade no valor de 76 mil reais. É a sua oportunidade de mudar de vida fazendo o bem ajudando o Hospital do Câncer. A turma tá precisando. Existem várias pessoas lá no Hospital do Câncer precisando da sua ajuda, precisando de fazer um tratamento onde não tem a possibilidade de fazer um tratamento oncológico. A gente tá aqui pra isso, pra ajudar essa turma aí, tá bom? Aqui é a sua oportunidade. Só 10 reais você pode mudar de vida fazendo o bem. É isso aí, uma boa semana pra você. Boas comemorações aí. Se cuide, se proteja. E estaremos aqui com mais alegria ainda no próximo domingo e com um Creta e um Renegade. Não se esqueça! Domingo abençoado! Beijo pra todo mundo aí! Valeu! Tchau, tchau! Tchau!